O punk vai fazer alguma coisa de mal a ele, mas eu acho que ele tá muito mais protegido do que ele se encontrar com um de gravata por aí à meia-noite. Ele tá muito mais protegido se cruzando com o punk do que um carinha desse aí com gravata. É, cara. Valeu, Carleiro. Você quer saber o que é que a gente é? Nós somos a erva daninha que cresce no jardim da sociedade para atrapalhá-los. Nós somos o resto de nada. Não somos marginais, saca? Mas nenhum de nós é ladrão, não. É por aí mesmo, meu irmão. Eu não, cara. Viu, bicho? Eu tô aprendendo agora. Você sabe que o pessoal abomina o que é novo e o que não conhece, entende? Mas é por aí, cara. Nós somos aqui pra demonstrar o que é punk, cara. Você falou, a primeira pergunta, você falou o que achava o homossexualismo. Eu tô me lixando. Se Deus quisesse que os homens fossem por aí, com licença da palavra, vocês que sabem, dar a bunda... Eu acho que, pô, meu irmão, não tiraram a bomba no lixão pra transar com o... Eu acho que homem e mulher é tudo, cara. Tem que ser. É uma comunhão. É, cara, qual é? Você vai transar um homem com isso? Amor é uma coisa, sexo é outra, cara. Sim, agora eu te digo uma coisa. No meio da gente não existe dogma, certo? Ele pensa uma coisa, eu penso outra, tá? Exatamente. Pra mim, não tem nada a ver. Quer dar a bunda? Dá, meu filho, é sua. Você é limpa, fazer o que você quiser. Mas quero lembrar também... Mas punk não dá a bunda, não. Que até hoje, exatamente, até hoje... O que não dá, certo? Até hoje, os punks homens vão dar uma bunda se as mulheres querem dar... Os punks... Essa é uma mulher pra dar, a mulher pra dar. Mas... Tô comendo aí, tamo comendo aí. Tô comendo aí, tô comendo aí. Não tô dizendo que tudinho dá a bunda, as mulheres... Mas qualquer ser humano tem toda e qualquer liberdade de escolher os seus caminhos. Os dois gostam. Então tá bom, meu irmão. Qualquer ser humano tem o direito de escolher os seus caminhos. Agora, punk também não vai sair por aí baixando o pai em homossexualismo... Em homossexualismo, porque isso não tem a ver. Ninguém aqui é marginal, ninguém aqui é... O que é que respeita o nosso espaço, mesmo. Quer fazer... O ser humano é livre, faz o que quer. Tá entendendo? Os punks são livres, fazem o que querem. Agora, cada um tem seu pensamento próprio, tá? Ele acha que não é legal, tudo bem. É a opinião dele, eu não vou recriminar ele. Nem ele deve recriminar ninguém, porque ninguém é igual. Pra pensar que se fosse assim, era tudo uma maravilha. Cada um tem sua liberdade. Tu queria ter filho? Quero. Eu sou da estéril. Agora, eu sou não. Não sou mesmo, meu irmão. Não vou entrar em detalhe, não. Bom, quero. Mas agora, do jeito que tu... Ah, não, não é da estéril, não. Vou botar uma criança no mundo. Por quê? Já engravidou de mim, cara? Vou botar uma criança no mundo agora, cara. Isso é que você é ótimo. Não, ó. Não, não é de aborto. Exato, aborto não... Tá contra o aborto? Depende. Depende das consequências, sabe, cara? Acho que ele é contra o aborto, porque ele não é mulher, não, cara. Mulher é foda. Ele é contra o aborto, não. Você falou, bicho. Vocês ouviram eu falar isso? Aquele homem ali, ó. Aquele senhor. Boa, não, olha. Olha, não, só contra o aborto, também não sofre a boca. Mas só que é o tipo da coisa, hein, cara? Se não tem condição, meu irmão, se não dá... Dependendo, exato. E dependendo das consequências, é melhor nem gerar, entende? É por isso mesmo que eu quero muito ter um filho. Mas ter um filho não é botar uma criança no mundo, meu irmão. Não é você chegar, trepar, gozar e pum, engravidou. Ah, tá lá, filho. Aí, filho, meu filho vai ser o quê? Um desnutrido? Eu não tenho mais renda própria, que atualmente eu tô desempregado. Vou fazer o quê? Vou roubar? Não vou, porque eles vão achar a imagem que eu tenho de mim. A imagem que eu tô construindo. Eu acho o seguinte, já tem muita gente passando fome. Tá afim de ter um filho, pega uma criança no meio da rua e vai criar, tá limpo? Ótimo. Ter um filho não é gerar um filho. É adotar alguém, meu irmão. É por aí. Agora, você falava pra alguém. Mas isso não impede você de gerar uma criança, é ótimo. Mas ter um filho, seja um pai ou uma mãe. Não, botar uma criança no mundo não é ter um filho. Sabe? É muito mais, cara. Muito mais mesmo. Eu atualmente, atualmente não tenho a menor condição de constituir uma família. Mas isso, não quer dizer que eu vou chegar aí, não, vai abortar ou vai ter. Não posso. Não posso determinar essa palavra. Não posso mesmo. Isso aí eu não posso chegar e dizer não. Sim ou não. Eu não posso dizer nem sim nem não. Posso dizer o que eu te falei. É isso aí. Que dependendo das consequências e das condições, pode vir a ser. Pode crer. Por aí, cara. Jorge, tá há quanto tempo o Movimento Pano? Deixa eu ver. Uns três anos. Três anos. Tu trabalha? Atualmente desempregado. Eu tenho minha profissão, peraí do texto. Só que falar em um jogo aí de emprego, eu fiquei desempregado porque eu aparciado que eu participei. O jogo aí do sindicato. Ah, sobre esse lanceio de greve, eu acho de acordo, que é descendo bem organizado, tá entendendo? Porque tem pilandre que... Não, o cigarro aí, pô, isso é droga. Porque tem pilandre que se mete no meio e passa o já. Aproveita e pergunta, não quer um daí se ouviu falar em punk, sabe o que é? É, aproveita aí. Pergunta aí, pergunta aí. É que discriminar a gente, é? É que não tem pilandre aqui, essa dorinha aqui, ó. Essa dorinha aqui, essa dorinha aqui, essa dorinha. Cê já viu, cê já tinha visto os punks, né? Não, eu não sou daqui não, sou de Oeiras. Cheguei ontem, vim passar uns 15 dias aqui, eu não conhecia ainda não. O que cê tá achando dele? Não, é um barato, né? Com licença, é, pra você, o que é movimento punk? O punk é curtir, se divestir assim, de um trajo bem legal, bem arregou, curtir rock, muito bastante, agitar com a moçada, ter que ir à galera, como é que é e tal, vamos... Totalmente equivocado. Pra você aí, meu amigo, o que é movimento punk? Rapaz, eu não entendo. Ótimo, você não viu mais coisa antes que ele, valeu tua opinião. Pra você, meu amigo, o que é punk, assim, o que você acha dos punks? A postura que eu ia assumir. Bom, porque eu não conheço bem, eu sei o movimento novo pra mim, foi minha novidão. Meu irmão, é, curtir mesmo essa mesmo e pronto, não tem essa não. Eu tinha uma impressão de vocês, sinceramente. Eu vou falar com toda essa idade, eu tinha uma impressão dessa turma que eu via pela praça, mas pela filosofia que eles estão empregando aqui, é mais ou menos do que um retrato, né? É umas pessoas revoltadas com esse sistema que aí está, quem que não está revoltado com essa baboseira que aqui está? Tá vendo aí, rapaz, como é que é o cara aí, cara? Ah, entendeu? Valeu, moçada, ele sabe que eu ia falar com o cara de novo aí. Ah, tá valeu, meu irmão, é por aí mesmo. Você já conhecia os punks? Não, não. Quem quer falar? Eu acho tremendo bacanal, sabe? A gente vê o grupo assim formado, a união, né? Eu acho isso bastante importante. Agora, eu queria mais apoio pra essa turma, eu acho que muito marginalizado, sabe? A primeira impressão que fica é essa. Mas eu acho que um pouquinho de apoio, né? Dá pra tirar essa imagem negativa da gente, né? Eu daria a peça. Eu nunca vi um punk, eu pergunto ele aqui. Ela nunca viu um punk. Você nunca tinha visto? Já achava meu esse daí. O que você achava dele? É, a questão dele são maneiras, né? Eles vivem o que querem, esse daí. Chama o policial ali, então. Só pra quem que vai voltar, esse? Não, não. Aqui tem que policial sem dinheiro. Não fala pra eles sem fico, não. Hã? Tem que filmar, não? Olha o Felipe, não reparte. Vai lá pra ele, não, pra quem dá pra seus punks. A gente passa a ela, só vai virar. Viu ele chegando? Pra filmar, a policial retratar os câmeros ali, que é melhor. Aqui, ó. Você já conhecia os punks? Eu já. E aí, o que você acha dele? Rapaz, eu acho que cada um curte a onda que quer, né? Eles não é porque dão valor, são, né? A pessoa é o que quer ser, né? Mas olha, ele levou embora. Todo mundo é, assim, todo mundo é livre de despedido, né? Aí curte o que quiser mesmo. Você acha que é uma curtição, assim, deles? Ou é um movimento político? O que você acha? Rapaz, aí eu não acho nada, sabe? Eu só... Não acho nada. É legal, é legal. Mas... Olha o que o Malcarim falou de curtição, mas não tem a ver curtição, não. É um jogo sério. Como assim, sabe? Assim, isso é punk, assim. É curtição, assim que eu digo. É curtição, não. É pura revolta, cara. É, pois é. É pura revolta, porque curtição, ó, curtição é natureza. Pra mim, o meu ponto de vista não é curtição, não. Falou assim, curtição, né? Já pega mal. Bom, mas aí você tem que ver que nem todo mundo tem. Mas o tipo da curtição que eu disse, você não entendeu, não. Exato. Tem muito... Porque também tem, tem, a gente curti muito o lance punk. Sabe? Você não entendeu o tipo da curtição que eu quis dizer. Curtição é assim, né? A pessoa tá entendendo? Mas tem que ter musicalidade. Aí você falou que o lance é o seguinte. É contra a violência, contra, né? Não, depende da violência. Eu acho que é a pior violência do mundo, cara. A pior violência é a fome. A pior violência no mundo é a fome. A pior violência é a fome, discriminação, preconceito, a falta de solidariedade. Isso aí rola muito, sabe? Mas esse é, o lance não é o que eles querem. O de bomba, ele pediu só a opinião. É a opinião dele, meu irmão. Então, já que eles respeitam os pacientes, vamos respeitar a opinião deles, bicho. Porque nem todos, nem todos são punk. Inclusive também no meio dos punk tem muito mundo da mole. É como eu tava dizendo, sabe? A pessoa, a pessoa se encurte o que quer, né? Tá entendendo? Eu só sei uma coisa assim que eu sou afim de ser, né? Se eu não sou, tá entendendo? Eu tô falando, sabe? Eu me diga assim. Não, mas você fala assim, curtição é muito assim, tipo assim, como um modinho, uma coisa assim barata, uma coisa assim que não tem nada a ver, mas o jogo da gente é politizado pra caramba. Não, cara, mas só que assim, a curtição que eu quis falar, é como ele diz, meu, curtição assim, sabe? Outra parada. Não, mas eu penso assim, em vez de curtição, tem mais, algo mais sério a fazer que a luta com a sociedade melhor, tá entendendo? Sim, sim, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL